Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e Bovespa tropeça com falas de Haddad, inclusive nós comentamos sobre essas falas no modo react aqui no canal, vou deixar o vídeo no primeiro comentário fixado se eu lembrar, é claro, tá? Vale e Sinterúrgicas fecham em alta, né? As únicas aí que fecharam bem, né? Bem... é, tá bom. Mas dia é péssimo para Petrobras e bancos. Não foi tão péssimo assim pra Petrobras, né? Vamos lá, né? Com calma, né? Também não foi tão péssimo pra bancos, né? Foi péssimo pra varejo, né? Pra construção e incorporação, pra alguns ativos das aéreas, turismo, tecnologia, né? Enfim, vamos lá, tá? Vamos direto ao assunto, vai. Tempo real. E Bovespa pode tentar alta em véspera de super quarta e dadas as duas quedas recentes da sexta e da segunda-feira ontem, né? Imaginamos realmente um respingo, né? Um respiro, algum tipo de momento de alta, né? Na véspera, o índice foi na contramão de Wall Street, marcou queda no primeiro pregão da semana, sob o peso de Petrobras e bancos com cenário fiscal no radar. Mas é um eufemismo isso daqui, né? Foram as falas do Lula da sexta-feira, né? E aquela coletiva de imprensa triste, né? Do Haddad, ministro da Economia, tá bom? Foram isso que derrubaram o mercado, isso é meio óbvio, né? E justamente acabou mexendo com as curvas de juros, tá? Em semana com feriado, as atenções do mercado seguem na super quarta amanhã, quando os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos se reúnem para destrir sobre o caminho dos juros em seus respectivos países, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa bacana aqui, tirando um monte de merchan de franquia. Eu entendo que cai nessas coisas ainda, né? Mas deixa eu ver aqui, ó. Bolsa Europeia subindo bem, tá bom? Asiáticas também. Na verdade, asiáticas só o Japão, né? Inverteu, né? Estava subindo tudo menos o Japão hoje. O Japão sobe, o Xangai no neutro meio negativo e Hong Kong caiu 1.69. O Brent tá tentando recuperar um pouco, né? Aquele caminho do Brent até os 100 dólares ficou um pouco esquecido. Futuros de Wall Street, então, S&P 0.23 de alta, Dow Jones 0.40 de alta, Nasdaq 0.05 de alta. A DR da Vale respirando bem, inclusive hoje pode ser um dia importante para o movimento da Vale, né? Que subiu ontem percentualmente, mas deixou ali um gráfico diário. Entradei, principalmente, né? De recuo. Então, tudo bem. E o Ibov aí, por enquanto, subindo a EWZ. Vamos lá, hein? Banco Central, o Haddad anuncia duas novas indicações. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na segunda-feira dois novos nomes indicados ao Banco Central, como já era esperado, né? Os nomes são Paulo Pichetti e Rodrigo Teixeira, que são os indicados pelo Palácio do Planalto para as duas vagas que serão abertas no fim de este ano na diretoria do Banco Central. O Pichetti assumirá a diretoria de assuntos internacionais e de gestão de riscos corporativos. O Guzzi Teixeira ficará com a diretoria de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta. Substituirão Fernanda guardado. Caraca, guardado. Vai guardar ela no armário. Maurício Moura também será substituído, né? E, olha, galera, eu sei que é chato, mas, nossa, o Peter pega no pé. Eu pego mesmo, né? Mas, olha, imagina se fosse qualquer outra pessoa, senão o PT, indicando dois homens para substituir uma mulher e um carinha no Banco Central, né? Imagina, tá bom? Como a mídia estaria batendo que não tem mulher de encargos importantes. Nossa, imagina. Você viu que morreu a narrativa desses papos. Esses papos morreram, né? Pensa bem com carinho nos últimos meses aí, durante o ano deste governo. Morreu esse papo, tá? Já tirou ministra, agora vai tirar diretora do Banco Central, tá? Morreu. Vocês veem como é narrativa, por isso que eu falo, né? O ser humano, brasileiro principalmente, cai muito em narrativa, né? E não se importa com o que realmente importa, que é sempre a economia, né? Tem que se preocupar com a economia, galera. Economia que rege um país. Economia que rege criminalidade, desigualdade, saúde mental. É tudo economia. Tudo economia, tá? Enfim. O mandato dos dois diretores expira em 31 de dezembro, assim, portanto, os indicados poderão iniciar seus trabalhos no início do ano que vem. Havia uma grande expectativa de que o presidente Lula anunciasse os nomes na última sexta, durante o café da manhã com os jornalistas. Mas o chefe do executivo salientou que as coisas vão acontecer no momento que tiverem que acontecer. Sempre dando uma dilmada, né? O PT parece que aprendeu muito com a Dilma, né? Tanto o Lula quanto o Haddad, vendendo boas dilmadas aí. E sempre falando sem falar nada, né? É triste isso. Mas, enfim, é isso, tá? A April será a estrela do terceiro trimestre de 2023 entre as petroleiras. Veja apostas para o resultado que sai nesta terça-feira. E olha que bacana, hein? Relatório de produção e vendas da Petrobras, divulgado na semana passada, deu um gostinho do que o mercado pode esperar do setor de óleo e gás nessa temporada de resultados do terceiro trimestre. Então, até a April que apresentará primeiro balanço completo. E a Petroleira Júnior divulgará, né? Divulgará nesta terça-feira, após o fechamento do mercado, os números operacionais e financeiros correspondentes ao intervalo de julho a setembro de 2023. Olha que bacana, hein? No geral, a expectativa de mais um trimestre positivo para as empresas sob expectativa de resultados fortes devido a uma produção maior. Aí, confundi aqui, enfim. É o aumento dos preços do petróleo, segundo o Santander. A April é, inclusive, um dos destaques positivos, né? Só que tinha uma opinião do BTG aqui, ó. Dentro do universo de óleo e gás, o BTG tem preferência por April, mas acredito que existem mais chances de surpresas positivas virem da 3R Petróleo. Atenção para quem é membro do canal, hein? Apesar disso, a instituição também projeta um saldo no EBITDA praticamente em linha com o crescimento esperado pelo Santander. E além do crescimento de produção, o BTG avalia que os resultados robustos refletiram operações altamente eficientes, né? E aí, acho que em até algum momento eles falavam aqui que eles esperam bons resultados do setor como um todo, né? Então, é só sentar e observar por hora, beleza? Casas Bahia deverá ter prejuízo de 670 milhões aí no terceiro TRI de 2023. Complicado, hein? Deve apresentar mais um trimestre difícil, com um plano de reestruturação, afetando o desempenho operacional, enquanto todos os óleos estão ali voltados para o fluxo de caixa da companhia. Então, a expectativa é essa, só para trazer para vocês. Comparado a um prejuízo de 203 milhões no terceiro TRI de 2022, devido à combinação de pior desempenho operacional e maiores despesas financeiras. A empresa passa por mais um processo de reestruturação das suas operações em meio ao cenário macroeconômico ruim e as distorções provocadas pela pandemia e também guerra da Ucrânia, tá? Então, seguimos observando Casas Bahia. Olha lá, um pouco de balanço agora, né? O lucro do açaí caiu 34,2% no terceiro trimestre de 2023, mas faturamento aumenta 22%, né? Então, registrou esse lucrinho de 185 milhões, tá? O lucro do açaí mostrou um recuo de 34,2%. No ano passado, ali, foram 281 milhões, tá bom, de reais. Segundo o balanço do açaí, divulgado aos investidores, hoje, o lucro e a margem líquida do açaí foram impactados negativamente pelas altas taxas de juros praticadas no Brasil atualmente e vai continuar por um tempinho, né? Tá caindo, tá caindo, mas vai continuar por um tempo. O grande volume de lojas em fase de maturação, as elevadas taxas de juros seguem impactando de forma significativa o lucro e a margem líquida da companhia. Margem líquida, por sua vez, fechou o terceiro trimestre de 2023 em 1,1% com variação negativa de 0,9% percentual ali, que era de 2%. Enfim, tá no ano de 2023, o lucro líquido do açaí soma 413 milhões de reais, é uma queda também comparando o ano a ano, tá? Apesar da queda nos lucros, o faturamento foi maior de 18,2 bi no terceiro trimestre de 2023 com alta de 22% em relação ao terceiro trimestre de 2022, tá? Mas são ativos que eu falo sempre, açaí, pão de açúcar, por exemplo, né? Com êxito, prejuízo consolidado sobe quase 4 vezes mais no terceiro trimestre de 2023, chega a 1,295 bi. São ativos extremamente complexos, na minha opinião. Não me cheira bem, mas é opinião pessoal mesmo, tá? E eu fico longe, tá bom? Mas olha lá, o grupo pão de açúcar registrou um prejuízo líquido consolidado de 1,295 bi no terceiro tri, valor quase 4 vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2022, tá? Lapada, né? O número inclui o resultado das operações descontinuadas, principalmente dos hipermercados e o grupo êxito, tá? Sem ele, a empresa teve um lucro consolidado de 809 milhões de reais, uma variação de 452% versus 229 milhões de prejuízo no terceiro trimestre do ano passado. Não sei como é que fizeram essa conta aqui, né? Mas enfim, transformaram de prejuízo para lucro, seria o infinito, mas é isso. A respeito da diferença no lucro líquido continuado no pão de açúcar, a empresa afirma que ele foi impactado por efeito não caixa pela reversão do provisionamento de 804 milhões de prejuízo no perímetro internacional. Se excluir desse efeito, o lucro ali seria de 5 milhões de reais. Um balanço que eles tentam pintar de bom, na minha opinião, mas hoje as próprias ações aí vão dar a resposta, tá? Transmissão paulista tem lucro 22,7% maior no terceiro trimestre de 2023 para 474,5 milhões, parece que foi um balanção, né? Conforme aponta o novo balanço da transmissão paulista, Isacetip, o EBITDA da empresa que representa o lucro antes de juros em EBITDA, né? Enfim, não sei por que eles traduzem isso e a gente acaba lendo. Teve um crescimento anual de 17,9%, chegando a 876,6 milhões, tá? Já a margem alcançou 80,2%, com variação levemente negativa de 0,6%. De acordo com o documento divulgado, os resultados foram impactados positivamente pelas operações de projetos que visam aprimoramento, Greenfield reforça o intervalo de um ano. É isso, tá? Ó, Ambev, lucro líquido dispara 24,9% no terceiro trimestre para 4 bilhões. Interessante o Ambev se recuperando, né? Conforme balança, Isacetip representa um aumento de 24,9% comparando ao ano passado, né? Já o lucro líquido de 4,038 bi, aumento de 25,1%. Receita líquida teve queda, ou seja, fizeram um bom serviço, um bom trabalho para lucrar mais com a receita líquida caindo. O EBITDA ali aumenta de 17,6%, aumento de 6,854 bi, tá? De acordo com o Ambev, o volume no Brasil ficou praticamente estável. E é isso, mais um balancinho, tá? Intelbras lucra 111 milhões no terceiro trimestre, é uma baixa nó de 9,6%, tá? Temos EBITDA aqui também, 128,2 milhões, uma redução de 13,7%. É, a empresa atribui a perda de lucratividade, principalmente a queda na receita líquida no período, né? O que diz respeito à receita líquida, a empresa alcançou os 933,7 milhões entre julho e setembro, também uma queda. Não são números tão bons assim. Vamos dar uma revisada em Intelbras na área de membros, né? E quero, quero aqui, ó, lojas, quero, quero, tem alta de 60,4% no prejuízo do terceiro trimestre para 12,3 milhões. O resultado foi influenciado negativamente pela desalavancagem operacional da taxa de juros e a inflação, tá bom? Então, mais uma aí, tendo alta no prejuízo, né? É complicado, né? Tendo de 7,6 milhões para 12,3, tá bom? E o EBITDA, como é que ficou aqui, ó? Alta anual de 26,9%, tá bom, pelo menos isso, tá? Ó, já falamos ontem de Eletrobras, lançando follow-on para venda da transmissão paulista. E falamos da FET dando nota aí pra Oi, tá? Atenção e cuidado com o conteúdo que vocês consolem por aí. Deixa o like, até já, já, pra quem é membro do canal. Tamo junto.